Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esta semana eu estava procurando alguns aplicativos para baixar, eu comprei um celular novo, então eu pensei que eu vou baixar alguns aplicativos que sejam úteis no dia a dia. E aí me veio a ideia de baixar os piores aplicativos do mundo, ou seja, os aplicativos mais inúteis do mundo. Pensa numa ideia de gênio. Não, mentira, não foi uma ideia de gênio, mas foi uma ideia brilhante. Não, mentira, também não foi uma ideia brilhante. Tá, foi apenas uma ideia. Eu pensei, né, por que não baixar alguns app que não servem para porcaria nenhuma e fazer um vídeo para vocês testando esses aplicativos. Legal, né? Não? Tá, tudo bem. Enfim, vai ser um vídeo bem legal e eu já peço que você se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sino de notificações e deixa o seu joinha aqui no vídeo, ok? Tá, sabe aquela sensação de que você está desperdiçando alguns minutos da sua vida? É, eu estou sentindo isso agora. E daí também para aproveitar e fazer você desperdiçar o seu tempo também, se inscreve aqui no canal, ok? E aí eu vou mostrar para vocês os aplicativos que eu consegui baixar, certo? Gente, eu não sou uma pessoa alcoólatra, tá? Eu bebo sempre para saber se eu não tenho alergia ao álcool. Porém, eu só digo uma coisa, não deixe para amanhã a cerveja que você pode beber hoje. Estou pensando nisto, eu baixei um aplicativo aqui que é o Virtual Beer, tá? Ele é um aplicativo onde você... Ai meu Deus do céu, pode beber algumas cervejas, tá? E querido, eu não quero de jeito nenhum propagandas, tá? Aqui no meu celular, então sai daí propaganda logo, pelo amor de Deus. Aí é isso aí, vamos lá. E aqui ele tem Drink Beer, tá? E aí você vai clicar e a cervejinha vai subindo, ou seja, está enchendo o seu copo. O seu celular, ele vai virar uma cerveja. Vê que utilidade danada que isso tem. E sabe o que é legal? Você vai e conhece a família do boy, a família da gatinha, né? E aí a pessoa descobre este aplicativo no seu celular. Boa coisa, ela não vai pensar. Saiba que a probabilidade de você ficar solteiro ou solteira no outro dia vai ser muito grande. Porque a pessoa vai ficar achando que você é um alcoólatra. Sério mesmo, você precisa ser muito, muito viciado em cerveja para baixar este aplicativo daqui, tá? E como é que ele funciona? Você clica nele e o seu aparelho de telefone vai virar um copo de cerveja, né? Olha só que legal. Minha gente... Aí. Em série, quando eu sou uma pinguça, já sequei o copo. Olha isso, gente. Eu sequei o copo. Isso é um absurdo. Eu realmente estava com sede. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba mais, beba mais. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba. Vamos ver se funciona de novo, né? Tá, deixa eu beber o restinho. Ah, meu Deus, estava com muita sede. Tá, vou tentar de novo. Para ver se funciona mesmo. Gente, esse aplicativo é cheio de propaganda, ninguém merece. Não, sai, não, depois. Aqui. Drink, beer. Não, sai, não. Pelo amor de Deus. Olha, gente, ele está enchendo de novo o meu copo, olha. Que legal. Gente, eu estou suando horrores. Ai, Senhor Jesus, mas vamos lá, né? Vou beber, tá? Estou com sede. Um brinde à saúde. Um brinde ao ano novo que se inicia aí, né? 2018, que venha com tudo. Mas eu gostaria muito de dizer que isso aqui é fake e tem gosto de saliva. Horrível. Tá, vamos agora ao segundo aplicativo. Gente, esse aqui é sinistro da boa. Durante o dia, eu não acredito em fantasmas, tá? Mas durante a noite, vamos dizer que eu sou um pouco mente aberta. A minha avó sempre dizia que à noite os monstros acordam. Eu sou lá louca de duvidar? Pois bem, este aplicativo que eu vou mostrar para vocês agora, ele promete mostrar os espíritos que tem na sua casa, tá? E eu confesso que eu estou com um pouco de receio de usá-lo. Faz que ele descobre, de repente, algum, né? Sei lá, espírito aqui no meu quarto. Então, eu acho que hoje à noite a probabilidade de eu passar a noite no hotel vai ser 200%. Então, gente, vamos lá. Eu vou aumentar aqui o volume. Ai, meu Deus, ele está captando alguma coisa. Peraí. Isso aqui é um espírito? A setinha... Ai, gente, a setinha está pedindo para eu virar de lado. Ai, Senhor Jesus. O que será que tem aqui? Gente? Ai, Senhor, que susto. É o armário. Ai, Senhor, o que é isso? Ele tem chifres? Não, não é possível. Esse aplicativo aqui, ele está equivocado. Só pode. Minha avó disse que só existem espíritos e monstros à noite. Gente, eu estou gravando à tarde esse vídeo. Gente, o que é isso? Ah, isso aqui é o softbox. Ai, peraí. Ele falou. Ele falou, gente. Cadê? Sumiu? Eu acho que ele sumiu. Ai, meu Deus. De novo. Apareceu, gente. Eu tenho que ficar girando aqui. Pronto. Virei a combagir. Não. Peraí. Eu vou sair disso daqui, gente. Porque isso não é possível. Eu cuspi agora, tá ligado? Gente, isso aqui não existe. Isso aqui é uma invenção. Isso aqui não existe, eu tenho certeza. Porque a minha avó garantiu que os monstros só saem à noite. E isso é culpa minha. Quem manda é o BBD mais no aplicativo anterior. Tá nisso. Agora eu vou apresentar pra vocês o aplicativo mais esperado por mim. Isso mesmo, porque eu sou uma pessoa beijoqueira, gente. Eu sou uma pessoa muito beijoqueira, tá? E tipo assim, cheio de propaganda, gente. Ninguém merece. Esse aplicativo aqui, você dá um beijo nessa boca aqui sensual. Que eu vou mostrar pra vocês agora, gente. Olha essa boca. Eu sempre quis beijar uma boca dessas. Eu sempre quis. Um homem com uma boca sensual dessas. Sinceramente. E esse aplicativo, ele me fez pensar na minha vida, gente. Como é? Por quê? Pra quê? Eu me preparei tanto pra vida, tá? Me preparei tanto, né? Pra, tipo assim, tudo que eu preciso. É se eu beijar esta boca sexy aqui. Que ele vai dizer coisas da minha vida. Assim, coisas do meu charme, né? Se eu beijo bem. Esse aplicativo aqui, ele é muito funcional, gente. Ele é muito útil. Ele é muito bom, de verdade. Você não precisava se preparar pra o seu primeiro beijo. Era só beijar este app. Isso é incrível, na boa. Então, como é que ele funciona, né? Você vai beijar essa boca aqui carnuda, né? E delicious. Delicious. Ai, meu Deus, adorei. E ele vai te dar algumas informações sobre o seu beijo. Então, vamos lá, né? Eu acho que eu estou super preparada. É só encostar? Ai, meu Deus, acho que é só encostar. Gente, peraí, hein? Eu tô de batom. Eu não vou melar meu celular. Ah, de batom. De jeito nenhum. Vamos lá. Preparados? Ai, meu Deus, eu sempre quis beijar uma boca dessas. Vamos lá. Vamos preparar? Tá, vamos lá. Já? Meu Deus, já saiu aqui tudo. Romance. 45%. Experiência. 46%. Paixão. 90%. Ah, peraí, gente. Peraí, peraí, peraí. Isso aqui é fake. Você é mentiroso. Esse app não serve. Não dá pra acreditar. Um beijo bom desses que eu dei nele e me vem esse resultado aqui. Ah, peraí. É mais um fake. Enfim, beijar é bom demais. Mas você já ouviu falar em cuscuz com leite? Minha nossa senhora, é uma delícia. Outro aplicativo que eu baixei e me fez fazer mil perguntas mentiras. Me fez fazer a mesma pergunta mil vezes. Foi pra que as pessoas criam esse tipo de aplicativo? É o aplicativo do cigarro, gente. Deixa eu ver aqui. Achei. Você escolhe, você acende um cigarro simplesmente pra fumar ele através do seu aparelho de celular, smartphone, enfim. E mais propagandas e eu não sei como é que vai. Já sai dessa... Ah, sai já. Dá pra valer. Tá, e aí eu vou escolher um cigarro. Eu acho que eu clico, aperto. E ele é esse daqui e eu vou fumar esse cigarro através do meu aparelho. E aí, meu irmão. Beleza? Apaga essa fumaça, apaga. E gente, ele até que acaba rápido. Seria eu uma caipora? Sabe? Não quero mais você. Fui. Mentira, eu tô aqui e um dia a cigarro há fogo. Exatamente. E nada melhor do que usar um isqueiro. Exatamente. Eu separei aqui um isqueiro no meu celular, tá? E eu vou simplesmente utilizar esse isqueiro aqui com vocês. Esse daqui. Tá, mas qual a necessidade desse app, gente? Sério mesmo. Um isqueiro virtual, na boa. E gente, qual a função disso daqui? Eu simplesmente não sei, tá? Sei que eu vou abri-lo agora e vou acender aqui o fogo da paixão. Quero chegar no topo do prazer. Quero amar. Não apague fogo. Ai, que legal quando a gente balança. Olha, ele fecha. Super útil. Agora tem um aplicativo que eu vou mostrar pra vocês que ele é super genial. Tá, mas deixa eu ajeitar nesse cabelo aqui que ele ficou meio coisado. Ele é um detector de mentiras. Ele é um detector de mentiras. Ou seja, você vai conseguir descobrir quando seu marido ou sua marida... Mentira. Seu marido ou sua esposa... Tiver mentindo pra você. Ele é genial. É só você colocar o dedinho e... Mais nada. Ah, que feio ficou me colocar o dedinho. Então, vamos testar, né? Eu já quebrei o meu braço direito três vezes seguida. Tá analisando. Mentir... Tá, deve ser algum erro de configuração e eu vou tentar de novo. Tá certo? Eu já fui aprovada na minha sexta série. Analisando. Analisando. Verdade. E ele acertou dessa vez. Eu fui aprovada na minha sexta série, gente. Qualquer dia desses eu conto essa história aqui. Porque é uma história hilária pra cacete. Eu vou testar de novo, tá bom? Ah, deixa eu ver qual é a pergunta que eu posso fazer aqui. O meu primeiro beijo foi quando eu tinha dez anos de idade. É, porque eu sempre fui uma pessoa muito beijoqueira. Vamos ver aqui. Ah, verdade. Ele disse que é mentira, mas é a verdade. Eu beijei com dez anos de idade. Eu sou uma pessoa muito beijoqueira. Um absurdo isso. Nota zero. A buzina. Isso mesmo. Essa coisa linda e maravilhosa que eu vou abrir aqui agora pra vocês, tá? Uma buzina virtual. Exatamente. E ela tem muitas funções. Você está em casa e aquele seu amigo mais chato da lista de contatos te liga. Porque ele não sabe que quem tem WhatsApp não precisa ligar, né, palhaço? E você não quer atender ou não quer ser ignorante. Daí a pulso, você atende, né? Deixa na espera a ligação dele. Vai nesse app, ativa o aplicativo e diz. Olha, amigo, eu estou na rua. É, eu estou na rua. Quando chegar eu te ligo. E aí, detalhe, você nunca, nunca vai retornar essa ligação. Ou seja, você nunca chegou em casa, né? Mentira. Ou ainda, não tem a música do elefante que não incomoda muita gente? Um elefante que incomoda muito a gente. Dois elefantes que incomodam, incomodam muito mais. Ou seja, quando alguém começar a falar alto que você não quer ouvir, você simplesmente chega aqui e faz... Vai ser a sua salvação. É, só que é poluição sonora. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo daqui, tá bom? Peço mais uma vez para que você se inscreva aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, ative o sino de notificações e já deixe o seu joinha aqui no vídeo, ok? Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!